Bom dia, São Paulo! O carrinho da tribo saindo ali do virtual do Fortnite, hoje está descendo aqui na Brigadeira, foi muito legal. Agora ir pra cair! E caiu, olha lá! Red Bull, ladeira abaixo, beat com o jovem! Vocês têm alguma tática? Fé em Deus e pé na tábua! Vamos, vamos, vamos MO fascinating! Ainda aqui naุ! Sabajando-os! Arteir!' Luís e lá! Esse evento hoje foi muito mais do que um evento dos carrinhos são montados, o Ladeira Baixa. Acho que foi um evento com fraternização e risada. Parece tipo aquele dia, vamos juntar os amigos, vamos juntar a família e vamos lá dar risada junto. Acho que foi o que aconteceu hoje aqui no coração de São Paulo.